Olá! Acaba de sair o edital do concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, um edital tão esperado e é uma excelente oportunidade para você que quer mudar de vida e ser um servidor público. A Banca Fundação Getúlio Vargas vai organizar o concurso e os cargos analista e técnico do MP. São dois cargos de analista, dois de técnico, com remuneração inicial para analista de R$ 7.964,16, já incluído o Vale Alimentação, e para técnico chega a R$ 5.207,84. Uma excelente oportunidade para quem tem nível médio e para quem tem nível superior. Os benefícios, além da remuneração, são auxílio saúde, auxílio educação, auxílio alimentação e auxílio locomoção. Tudo isso mais a sua remuneração. A única coisa que está incluída aqui é auxílio alimentação. O concurso vai ter vaga para esses quatro cargos e o que você precisa ter como requisito? Bom, para analista do Ministério Público não é qualquer nível superior. Tem dois tipos de analista. Tem analista do Ministério Público para a área administrativa, que terá três vagas mais cadastro de reserva. Eu vou falar sobre essa questão do cadastro de reserva e a quantidade de gente que o Ministério Público costuma chamar. Para analista, área administrativa, nível superior ou em administração, ou contabilidade, ciências contábeis, ou ciências econômicas, economia, ou então direito. Só nessas quatro formações. Já para analista, área processual, que a princípio é uma vaga mais cadastro de reserva, tem que ter nível superior em direito. Os cargos de técnico, nível médio, cuidado, porque tem muita gente fazendo uma confusão na hora de ler o edital. Porque o edital fala que tem que ter nível médio ou curso técnico equivalente. Por quê? Tem o nível médio técnico, que é equivalente ao nível médio tradicional. Então, não precisa ter um curso técnico, não. Nível médio normal, que é o antigo segundo grau, já é o suficiente para fazer o concurso para o cargo técnico do MP. O técnico do MP tem duas áreas. Tem a área administrativa, que são 16 vagas mais cadastro de reserva, e a área de técnico de notificações e atos intimatórios. Então, a área de notificações e atos intimatórios, uma vaga mais cadastro de reserva. Ambos, nível médio completo. Embora esse seja o número de vagas do edital, observe o histórico do MP. O último concurso, que foi em 2011, organizado pela banca FUJB da UFRJ, observe aqui. Eram 15 vagas para a analista do MP área administrativa. Foram convocados, nomeados, 59 aprovados. Analista do MP área processual, eram 14, foram nomeados 171. Técnico, área administrativa, eram 120 vagas, foram nomeados 753. E técnico de notificações e atos intimatórios, eram 6 vagas, foram nomeados 69. Então, das 155 vagas, na verdade, foram convocados, além das 155, quase 900 pessoas. Totalizando 1.052 nomeações. Então, o número de nomeações é quase que 10 vezes maior do que o número de vagas oferecidas inicialmente. Então, isso o MP costuma fazer. No concurso de 2006, foram oferecidas 281 vagas e nomeados 1.048. Então, essa é uma tradição no Ministério Público. O que faz com que você não se assuste com esse número de vagas pequena do edital. Então, o edital fala que em 16 vagas para técnico, por exemplo, área administrativa, mas a expectativa é de serem chamados mais de 150 técnicos. Então, é um ótimo concurso, uma ótima oportunidade aqui para o estado do Rio de Janeiro. E para quem também está nos estados próximos, quem está em São Paulo, quem está em Minas ou quem está em qualquer lugar do Brasil e que quer vir morar na cidade maravilhosa, é uma excelente oportunidade. As inscrições começam dia 26. Então, o edital foi publicado hoje. Estou gravando esse vídeo dia 26. Hoje, as 14 horas já se iniciaram. Então, já 14 horas iniciaram as inscrições e vão até o dia 28 de março de 2016. Então, já se inscreve logo para já garantir a sua participação no concurso. Só pela internet, lá no site da FGV. E o valor? R$120,00 a inscrição para analista e R$95,00 a inscrição para técnico. Ah, Rodrigo, estou apertado, não tenho grana, não tenho como pagar a inscrição e tal. Dê uma lida no edital com mais atenção, que tem regras lá para isenção de inscrição. As provas. Bom, as provas que vão acontecer no dia 1º de maio. 1º de maio, as provas. Como é que serão? Prova objetiva, ou seja, aquela prova de múltipla escolha. Não é prova discursiva, não tem discursiva. Toda prova para os quatro cargos é objetiva, múltipla escolha, com cinco opções. Onde só uma está correta. Item caráter eliminatório e classificatório. Então, se você não atingiu a pontuação mínima, está eliminado. E conforme a pontuação, vai ser feita a classificação. 1º de maio, de manhã, a prova de analista, para os dois cargos. Então, não dá para você fazer ao mesmo tempo para analista, área administrativa e analista, área processual. Você tem que escolher uma das duas. É de 8 da manhã às 13 horas, 5 horas de prova. E à tarde, a prova de técnico também tem 5 horas de duração, de 15 às 20. A mesma coisa. Para nível médio, não dá para você fazer para técnico, área administrativa e área de notificações e atos intimatórios. Ou uma área ou outra. Agora, se você tem nível superior, por exemplo, em direito, você pode fazer tanto analista de MP quanto técnico. Em horários diferentes, se você tem nível superior em administração, você pode fazer. A prova de analista de manhã e a de técnico à tarde. As provas acontecerão nas cidades de Cabo Frio, Campos, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rezende, Rio de Janeiro, Teresópolis e Volta Redonda. Podendo ainda outros locais de prova, outras cidades serem utilizadas para local de prova, dependendo do número de inscrições. Se tiver muita gente inscrita em uma determinada cidade, eles podem também colocar a aplicação de prova nessa cidade. E como que vão ser as provas? O que vai cair? Qual o conteúdo? O número de questões? Bom, para técnico do Ministério Público, área administrativa, que é o nível médio, a prova vai ter português e raciocínio lógico, 30 questões de português e 10 de raciocínio lógico. Tudo com peso 1, não tem diferença de peso entre as matérias. Então, observe, 40 questões do grupo 1, 30 português, 10 de raciocínio lógico matemático, que era uma matéria que não estava prevista, não caiu no último concurso do MP, mas foi incluída nesse concurso. E nós estamos aqui no concurso virtual com o melhor professor do Brasil de raciocínio lógico. O cara que, para quem não entende nada de raciocínio lógico, tem pavor de raciocínio lógico, eu faço o desafio de assistir a aula do professor Marcelo Jardim, que eu tenho certeza que você vai mudar a sua visão. Ele é o cara mais maceteiro que eu já vi na vida. Ele tem técnicas próprias totalmente diferentes do que é o ensino tradicional do raciocínio lógico e da matemática. Então, com ele não tem como você não aprender, garanto isso para você. E o mínimo que você tem que fazer dessas 40 questões, você tem que fazer no mínimo 16 pontos. Se você acertar menos de 16, já está eliminado no grupo 1. E no grupo 2, organização do Ministério Público, que é a legislação específica, são 10 questões. Noções de informática, 10 questões. E direito constitucional administrativo, 20. Provavelmente, 10 de constitucional e 10 de administrativo, provavelmente. Então, 10, 10, 10, cada matéria português com 30. E português, a gente acabou de lançar na turma VIP do MP, no concurso virtual, um curso de português específico. Na verdade, já está acabando já de o professor de dar as aulas. Ele começou a dar as aulas em novembro, está terminando agora. Curso específico, totalmente voltado para a Fundação Getúlio Vargas. Totalmente voltado para a FGV. Então, é o curso de português do professor Renato Porpino, que está show de bola. Para você garantir aqui, essas 30 questões, esses 30 pontos. Então, organização do MP, informática, constitucional administrativo, totalizando 80. Nesse grupo de 40 pontos, você também tem que fazer 16. Então, 16 no grupo 1, 16 no grupo 2, mínimo 32 pontos para você não ser eliminado. Mas é claro que numa prova da FGV com 80 questões, para você passar, você vai ter que fazer de 70 acertos para cima. Isso aí é o normal, tá? Numa prova da FGV, o candidato poder ficar bem colocado, ficar bem classificado. Então, tem que estudar bem, ficar bem afiado para conseguir estar dentro nesse concurso. O técnico de notificações e atos intimatórios, o grupo 1 é a mesma coisa. E no grupo 2, a diferença é que não tem informática, tá? Não tem informática. Constitucional administrativo, ao invés de 20 questões, são 10. E tem direito processual. Noções de direito processual, que entra noções de direito processual civil e direito processual penal. Mas é o mesmo número total de questões, 80. E também por grupo, no mínimo 16 em cada um. Analista, analista para a área administrativa, grupo 1 também é igual de técnico. Grupo 2 é muito parecido com o de técnico, área administrativa, né? Tem organização do MP, 10 questões. Informática, 10 questões. Constitucional administrativo, ao invés de 20, são 15. E entra administração geral, administração pública e contabilidade pública com 25 questões. Para analista, são 100 questões no total e não 80. Então, entram mais 20 questões aqui e, portanto, a pontuação no grupo 2 tem que ser no mínimo 24 questões. Para analista, a área processual, ao invés de cair a administração geral, pública, contabilidade pública e informática, não caem essas matérias de informática, então vai cair o quê? Organização do MP com 10, tutela coletiva e direito da infância e juventude, 10, administrativo e constitucional, 10, civil e processo civil, 15, penal e processo penal, 15. Então, direito processual totalizando 30 questões. É um número bem grande para direito processual, é a parte realmente mais forte, até porque é analista, a área processual, totalizando 100 questões. No mínimo 16 aqui, no mínimo 24, no mínimo 40 questões para não ser eliminado. Mas já estou falando para você aqui com tranquilidade. Para poder brigar aqui, você tem que acertar de 80 para cima para começar a brigar, tentando chegar ali nos 90 pontos, que é, acredito, a nota que deve ficar para os primeiros colocados. Bom, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, você está certo. Qualquer, de qualquer forma você está certo. Essa frase é do famoso Henry Ford e é uma frase que para mim é muito marcante. Você acredita que você pode passar no concurso? Se você acredita que pode, você vai passar. É só você não desistir, é só você persistir que você vai conseguir o seu objetivo. Agora, se você não acredita que pode, pode ter certeza, você não pode, você não vai conseguir, você não vai passar em concurso nenhum. Porque, primeiro, você tem que acreditar, para que depois você possa fazer todo o necessário para passar. E para passar em concurso, eu posso dizer para você, com a experiência de 12 anos em sala de aula, ministrando Direito Constitucional para concurso e palestrando sobre como passar em concurso, e mais a experiência de dois anos antes de concurseiro, eu posso garantir para você, que é questão de dedicação e ter um material de qualidade. Se você se dedica, faz a sua parte e você tem o material de qualidade, é só questão de tempo para você passar no concurso. E a nossa proposta aqui no concurso virtual é que você se dedique, faça a sua parte, porque nós estamos fazendo a nossa, oferecendo para você o melhor curso preparatório do mercado de concursos do Brasil. Para o concurso do MP do Rio de Janeiro, eu garanto para você que não há equipe mais bem preparada do que a equipe do concurso virtual. Você pode estudar aqui com a gente para conseguir resultados, como o resultado, por exemplo, da Caroline Vale. A Caroline estudou no concurso virtual para o último concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e ela passou em segundo lugar para analista e em quinto lugar para técnico. Ela é um exemplo. Tivemos vários outros candidatos aprovados nas primeiras colocações, alunos do concurso virtual. Olha o que a Caroline falou sobre o concurso virtual no depoimento dela. E detalhe, nas vagas, ela fez na época, tinha vaga reservada para negro e índio, e ela passou em primeiro lugar, tanto para analista quanto para técnico, nas vagas de negro e índio. Então, ela teve uma colocação fantástica. As aulas do concurso virtual certamente muito me ajudaram a obter uma boa classificação no concurso do MP do Estado do Rio de Janeiro. Parabenizo a equipe como um todo, mas destaco pela excelência o trabalho do professor Renato da Costa no curso teórico e principalmente no curso de questões de informática, voltado especificamente para essa prova. Renatão, sem dúvida, é o melhor professor de informática do Brasil. Só não tem dúvida nenhuma. Considero-te fundamental a importância a realização de muitos exercícios na fase de preparação, o que ajuda a revisar o conteúdo e fixar determinados pontos e assuntos recorrentes em provas de concurso. Daí a relevância de utilizar ferramentas que ajudem nesse processo de autoavaliação. Fiz três simulados virtuais para analista, área administrativa e o simulado extra de português. Inclusive, além da turma de teoria para o concurso do MP do Estado do Rio de Janeiro, teremos turma de questões focadas na FGV e também simulados para essa prova, que são fantásticos. Todos foram muito bem elaborados e os vídeos disponibilizados com as correções das questões ajudaram muito, porque foi possível aprender com os nossos erros e reforçar o que já sabíamos. Muito bom o trabalho desenvolvido pelo professor Marcelo Rosental, que é o nosso grande professor de língua portuguesa. Marcelo é autor da gramática para concurso mais vendida no Brasil, um professor fantástico. Não poderia deixar de elogiar também o professor Rodrigo Menezes. Obrigado, Caroline. Aí eu elogio para mim, de direito constitucional, que teve cuidado de preparar questões difíceis de qualidade. Os vídeos com as correções das questões de direito constitucional foram excelentes, verdadeiras aulas. Continuei, continuarei estudando no concurso virtual e recomendo. Então, além dela, outros aprovados. Tem aqui também a Fernanda Montezuma, que tem até o vídeo dela no nosso site, na área de depoimentos, falando. A sensação de estar aprovada é muito boa, minha vaga está garantida e devo muito ao concurso virtual. Estudar em casa é perfeito, economizo tempo, dinheiro, tenho tranquilidade. O que nas salas de aula não ocorre. É apenas eu e o professor. É muito bom, é bom estudar com o concurso virtual, porque não perco tempo desnecessariamente. Então, estudando aqui no concurso virtual, você vai ter a melhor equipe de professores, o melhor conteúdo, o que você precisa para passar. Aí, vai depender da sua dedicação, do seu esforço. Então, você vai entrar no nosso site, concursovirtual.com.br, ou clica direto aqui no banner, saiu o edital do MP, ou você pode aqui no filtro buscar por concurso MP, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Você vai acessar a página do concurso do MP, onde tem acima as informações do concurso e rolando a página, você tem as opções de cargos. Tem aqui o técnico, área administrativa, notificações, atos intimatórios, analista, área administrativa, analista, área processual. Você pode clicar ou em curso completo ou módulos isolados. Se você for comprar os módulos isolados, você paga um valor. Se você comprar o pacote completo com todas as disciplinas, você tem 45% de desconto. Então, é uma excelente oportunidade. 45% off. Para te mostrar, eu vou entrar aqui na turma VIP do MP, que essa turma VIP tem um diferencial. As turmas normais são aulas todas gravadas em estúdio. A turma VIP foi uma turma que a gente fez presencial. Nessa sala mesmo onde eu estou gravando esse vídeo, nós temos aqui 10 cadeiras e 10 alunos têm assistido presencialmente, de segunda a sexta, as aulas aqui no concurso virtual. E essa aula que é dada presencialmente para esses 10 alunos é gravada e disponibilizada em 48 horas para quem está inscrito na turma VIP. Então, o diferencial é que as aulas estão sendo gravadas especificamente para o concurso do MP, muito recentes, muito atualizadas e com excelente equipe de professores. Então, a turma VIP tem esse diferencial. Embora, agora com a saída do edital, a gente tenha que incluir alguns conteúdos gravados em estúdio, porque senão não vai dar tempo da gente fechar todo o programa, porque mudou bastante coisa em direito constitucional, entrou raciocínio lógico. Então, raciocínio lógico matemático, por exemplo, o professor Marcelo Jardim está gravando já um módulo fantástico que atende perfeitamente ao conteúdo da FGV, está até terminando de gravar. Então, esse foi feito em estúdio, vai ser disponibilizado na turma VIP do MP. Então, alguns conteúdos a gente vai ter que gravar também em estúdio para a turma VIP, mas a grande maioria do conteúdo foi gravado em sala de aula, aqui com alunos num formato novo, num formato diferente. Clicando aqui, por exemplo, em curso completo, a gente acessa a área do curso. Observe, você pode se preparar para um concurso em que você vai ter a remuneração inicial de R$ 5 mil para nível médio, com um investimento de R$ 61 por mês, parcelando no seu cartão sem juros, R$ 61,46 por mês. Uma bicharia. Aí você vai dizer, ah, não tenho R$ 61 para pagar. Brincadeira, né? R$ 2 por dia, o equivalente. Você faz uma economia de R$ 2 por dia, você consegue pagar lá na fatura do seu cartão os R$ 61 no final do mês e você vai estar se preparando com o melhor conteúdo, sem dúvida alguma, para esse concurso. O curso custa R$ 737,55 comprando o pacotão. Seria R$ 1.341, mas como está com 45% de desconto, está saindo por R$ 737. Aqui você tem as informações sobre os módulos que integram o curso. Clicando aqui você tem informações sobre o concurso do MP, sobre esse pacotão, tecnologias, diferenciais, todos os detalhes que você encontra nessa página. Rolando aqui para baixo, você vê os módulos isolados. Você tem aqui língua portuguesa com o professor Renato Porpino, 42 horas, R$ 252. Aí tem informática com o Renato da Costa, constitucional comigo, com a participação do Irapuan, administrativo com Alexandre Prado e uma parte do Sérgio Gurgel, organização do MP com o José Cláudio Torres e raciocínio lógico com o Marcelo Jardim. Aqui você pode comprar os módulos isolados se você quiser, mas o que eu indico é que você clique aqui em comprar no pacotão, que você já pega todo o conteúdo, 236 horas de videoaulas, se organizando direitinho, estudando todo dia. Você consegue assistir todas as videoaulas ainda, fazer exercícios e chegar na hora da prova e arrebentar. Clicou aqui em comprar, o produto vai para o carrinho de compras. No carrinho de compras você clica aqui embaixo em avançar, faz o login se você já tem cadastro no concurso virtual ou se não tem cadastro. Você faz o cadastro rapidamente e depois de efetuar o cadastro, você vai cair direto na tela de pagamento. Então primeiro o carrinho, depois identificação, pagamento. Pagamento é muito simples, pode clicar aqui em boleto bancário caso você queira pagar com o boleto ou se for cartão de crédito, número do cartão, data de validade, código de segurança e a quantidade de parcelas que você quer. Clique em confirmar pagamento, pronto. Já confirmando o pagamento, em algumas horas o curso está liberado na sua sala virtual. Aí você entra na página principal do concurso virtual e aqui em cima, você estando logado, aparece aqui o botão da sala virtual. Clicou em sala virtual, você entrou na sala virtual, está aqui meus cursos, clicou em meus cursos, vão ter aqui os cursos do MP. Clicando por exemplo em direito constitucional, você entra na área do curso de direito constitucional e vai escolher o tema que você quer assistir. Por exemplo, introdução ao direito constitucional, princípios fundamentais. Clicou no tema, abre aqui a lista com os vídeos e aqui o material inclusive de acompanhamento. Então você baixa o material de acompanhamento, clica para assistir aos vídeos e você vai dessa forma seguindo, estudando com todo o conteúdo que a gente preparou para você, para você passar nessa prova do MP. Então não perca tempo, tome a decisão de mudar de vida. É uma excelente oportunidade. A gente sabe que muitos concursos federais estão suspensos. Esse concurso estadual com a quantidade de convocações que costuma ser feita é uma oportunidade fantástica. E detalhe, o concurso tem validade de 18 meses. Então você pode ser convocado dentro de um ano e meio e se for prorrogado o concurso, mais um ano e meio. Então eles têm até 3 anos para poder chamar os aprovados no concurso. Então está esperando o quê? Entre agora no concursovirtual.com.br e vem estudar com a gente para esse concurso.